Então, aqui é aquele lugar onde eu venho sempre pra tirar foto, né, ali do lado, pra vender vento aqui. Soh ya, soh ya,еть emai ká! Tocovert in onf penso paraP Motonata! Soh ya, soh ya,еть emai ká! A tóra teco vai dar umanq sacrprise! Soh ya, ut ya, ut ya, ut ya, ut ya! Eu vou dar um jogo, não é? Ah, eu vou dar um jogo. Não, 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 não. Eu vou dar um jogo. Cari. Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau